Buzzi, versão brasileira, dubla vídeo São Paulo. Nunca pensei que fosse assim Mas não importa, não há barreiras Vou até o fim, um plano misterioso Agarro o sonho e vou, eu vou procurar Sigo em frente é meu destino Não importa o lugar, coragem eu terei E nada pode me deter, eu vou Sem medo de nada E eu enfrentarei, me derrotarei Todo aquele que for mal Não descansarei, coragem eu terei E nada pode me deter, eu vou Sem medo de nada E eu enfrentarei Vou castigar todos que não seguirem as minhas ordens A vida de vocês vai ser um inferno A grande criança Ali Baba Queria saber porque todo mundo É tão triste nessa cidade Tem razão E aqui é a capital da antiga civilização É a terra da areia Eu soube que as pessoas daqui São generosas e puras Por favor, por favor Me ajude Tem uma quadrilha me perseguindo Como é que é? Como é que é? Podem vir, eu arrebento vocês Você é uma grande criança Eu sou Eu sou Que maravilha, agradeço muito o seu trabalho Não é de que Tchau Ah, eu não entendi Cadê a quadrilha Mas o que? Ah não A minha carteira sumiu Essa não A minha também sumiu Gente pura uma ova Eles roubaram suas carteiras É por isso que tem que ficar alertas como eu Roubaram o jibate Mas que coisa Mas que lugar estranho é esse? Sabia que você é um idiota? Cala a boca, idiota é você Vê se para com isso, Pink Pode parar Me devolva o que tem na mão direita Eu não me importo com a criatura redonda Mas eu quero o meu relógio Em nosso mundo A culpa é toda sua Se é roubado Um espírito? É a grande criança de pentas Eu sou a Libabá Este é o meu espírito, Spakiel Mas espera aí Por que uma grande criança está roubando? Fique calmo Fiz isso para testar vocês Venham comigo Eu pago o almoço Não, obrigado Ah, eu quero comer sim Eu estou com um pouquinho de fome Eu pensei que estivesse bem fome Me diga uma coisa Eu gostaria de saber por que você nos testou Na verdade eu estou procurando ajuda Como é que é? Eu preciso de alguém muito bom E por que você quer alguém bom? Para roubar com você Pode esquecer Uma grande criança não pode roubar É desprezível É desprezível Escutem uma coisa Eu estou roubando de um monstro encrenqueiro Entenderam? Um monstro terrível tem atacado a cidade E tem roubado coisas valiosas das pessoas nos últimos anos Eu vou destruí-lo E ainda vou devolver as coisas para as pessoas É, mas foi você mesma quem disse que a culpa é da gente quando somos roubados Eu disse sim, mas não quando se abusa dos fracos Além disso, os monstros podem matar as pessoas Eu não gosto nem um pouco disso Isso é um horror É, eu sei como você se sente Com certeza, vamos te ajudar Eu darei uma recompensa a vocês Podem ficar com as joias se não encontrarem os donos Vamos fazer isso pelas joias e pela paz, Buck Não confunda a sua ganância com o dever Nós vamos destruir esse monstro Não vou ajudar as pessoas somente para ganhar joias É uma pena, Buck de primas Tem que ser o lendário grande criança Spock Ou alguém muito melhor para fazer isso Então quer dizer que é aqui que o monstro está De pressa, escravos, estão demorando muito Ainda bem que ele concordou Você tem mesmo muita sorte, Alibaba Agora você tem um líder que, por sinal, é muito melhor que o Spock Competindo com o Spock de novo Quando o dinheiro não pode comprar, o orgulho pode Vamos logo E aí, o que você está fazendo, Esquisito? Ficou preso É bem mais longe do que parece Eu já estou morrendo de sede Vamos parar um pouco no oáser Puxa, isso é um presente da natureza Talvez tenha uma fortuna ali Espera, não toque nessa caixa Você está bem? Você sabe quem são eles? Monstros de joias Eles costumam armar ciladas para pessoas deliciosas É mesmo? Continuam saindo? Eu não sei como acabar com eles Ai, ai, Spock Faça alguma coisa Não quer sair Posso dizer adeus Para a minha vida Lá vai, sem rápido Ela conseguiu Puxa vida Ela é muito rápida Estão indo para a cidade Que fácil Temos que fazer alguma coisa Agora vá até lá Eu vou te fazer alguma coisa Temos que fazer alguma coisa Obrigado.